Olá pessoal, rapaziada, seja bem-vindo ao canal que é o André que tá falando, sou de congonhas, meninas e rapaziada, a iniciar esse vídeo já deixe seu like, se inscreva, comenta o que vocês acharam do vídeo, comenta o que vocês gostaram de ver o próximo vídeo, não soma o canal pra enriquecer mais o canal, pra que a gente possa crescer mais, aprender mais com vocês também, a gente puder passar também informações legais pra vocês, então vamos que vamos gente, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, isso soma muito, enriquece mais o canal, e vamos que vamos, então hoje é sobre Hot Valley, então a gente não vai falar nada, mano, a gente vai só fazer exercício, treinar, executar, brincar, divertir, vamos mostrar pra vocês como fazer, levanta o bandido, vem cá, vem só preguiçoso, mentira rapaziada, muito superativo, eu gostei demais, rapaziada do bandido, vem cá, aqui você pode deitar, deita aí, não gosto que eles deitam muito no concreto, porque acelera um pouco os caros deles, certo, porque eles deitam na cama, na grama, pra não acelerar tanto os carinhos deles, o bandido tá precisando de um banho, tá rapaziada, mas a gente não vai falar sobre isso não, ela vai falar sobre treinos, exercícios, brincadeiras, diversão e adestramento, então, falar não, a gente já vai executar, vamos fazer, vamos divertir, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, pô, o compa, a gente está em gastar um pouco de caloria, e vamos que vamos mostrar a vocês como eu faço aqui, pra vocês poderem fazer em casa, e pra vocês poderem brincar e divertir bastante com os seus cães aí, certo, querendo ou não, é um adestramento, tá rapaziada, e obediência também, diversão ao mesmo tempo, bora lá, 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 b Vem, 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 super, meu nego, muito bem, eu gosto muito do bandido, é caso desse daí, esse temperamento aí maravilhoso, grudado na gente, não tem tempo ruim, então o cachorro mostra serviço mesmo, então, rapaziada, deixa ele executar os seis saltos com perfeição, aí a gente passa pra condução e depois mordida, certo? Vambora lá, então, vambora, vou botar aqui o ritmo na câmera, bandido, aí, ó, focado, então, a gente pode usar petisco ou bolinha, tá, gente, qualquer outro brinquedo, vem cá, vem cá, só, senta, rica, acho maravilhoso, olha o foco, rapaziada, bandido, vem, vai lá, pula, calma, calma, tem um tempão que a gente não faz, vem, pula, vem, 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 pula, vai, vai, isso, super, vem, isso, dois, super, muito bem, calma, fica, super, muito bom, você viu que salto maravilhoso, rapaziada, vou tentar gravar pra vocês verem que eu tive que assistir primeiro, que eu vi muito bonito, agora vou filmar pra vocês também curtirem, virou, vem, virou, vai lá, vai, pula, vai, pula, super, você é louco, super, muito bem, quatro, opa, calma, mais um, vamos lá, calma, vem, vai lá, pula, vai, não, 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 não é menino não, louco, vem cá, virou, vai lá, vai, 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 isso, vem garoto, seis pulos já, então só mais um, fica, agora vou filmar daqui de trás, certo, não, fica, não, 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 vem cá, vem cá, vou mostrar a horinha, tá, o bandido, virou, senta, senta, fica, já tá sentado, mandei sentar duas vezes, olha só pra você virar, erro meu, mais parte, não, não, volta, seu viado, vem cá, vou começar a você ficar, você tem que ficar, virou, senta, não, senta, fica, agora eu bati aqui, rapaziada, errei aqui o trajeto, vem cá, vem, volta, senta, obediência, senta, agora fica, não bateu de novo não, fica, vem, calma, não pula aí, menino, vamos pegar, vai, 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 vai garoto, vai garoto, pega garoto, pega garoto, pega garoto, pega, isso aí, rapaziada, motivando o cão, certo, depois o cachorro fez os comandos, tudo mais, se o cachorro já tá acostumado, aí você entrega a bolinha pra ele divertir, certo, olha aí que top, cachorro não tem tempo ruim, brinca e diverte, 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 muito gosta, ele pra você ver, adora a bolinha, vamos bandir, vem cá, vou pegar uma bola maior pra ele, e bora pros comandos de condução, certo, vou dar um pausinho só pra ele fixar a câmera, na sequência do vídeo, rapaziada, acabei de fixar a câmera, certo, pro bandido, aí eu vou fazer agora o trem de bandido com ele, antes do trem de bandido, condução, vou usar petisco, sei lá, tem o petisco aqui, o petisco tá bom, vou agitar pra ele, tá, o petisco tá bom, gente, pra fazer agora o mesmo pedido vai ter interesse pro petisco, primeiro passo, o cão tem que ter interesse pro petisco, vamos ver, come, isso, fica, junto, 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 virou, junto, senta, isso aí, rapaziada, junto, virou, rato, junto, virou, rato, junto, senta, virou, junto, rato, virou, rato, vem, vem, isso, fica, 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 opa, senta, imagina, senta, deita, fica, fica, usando petisco tá, gente, junto, vem, junto, virou, junto, rato, su, rato, 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 senta, fica, você, sai, abaduram weight? Duza peč, esco redол, com, �, e bring.. niewíro, nué, jumpa, senior, vieram... e não bevid... nervous, jube... não se como não eles terem, algum externo, eu acho... Meio, 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 isso, pra frente, vou jogar pra trás agora, pra trás, pra trás, pra frente, vamos, pra frente, deita, deita, levanta, super, virou, vem pra frente, pra trás, vai, pra trás, virou, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, seta, deita, super, fico, aumentar a câmera aqui, tá, gente? Top, levanta, junto, virou, 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 junto, senta, fica, só os repetidos, tá, rapaziada, que eu gosto muito do rendimento, isso aí, não tem tempo ruim, vem, junto, virou, junto, senta, vem, junto, virou, agora, vou mostrar pra vocês que não tem tempo ruim, vamos fazer um treino de sal, fazendo treino de petisco, certo, orientando o caldo, sem petisco, vamos fazer, vem, virou, virou, vem, vem, isso, sem petisco, certo, vem, levanta, dá a patinha, ah, boa garota, essas faturas do bandizão, vem, 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 aqui, ó, meio, pra frente, pra trás, pra trás, pra trás, pra frente, vem, 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 Fica, senta, senta, fica, muito bom, alinho, vem, levanta, fica, gosto muito desse Hot Zone, não perder por muito, competindo, sem pedindo, com bolinha, sem balão, ele ainda executa os comandos, como muito inteligente, como muito prático, gosto muito desse Hot Zone aqui, o drive dele é excelente, o que é que ele é assim? Desde que a gente treina ele, eu esqueci desse temperamento maravilhoso, esse temperamento assim, excepcional, você gosta muito desse detalhe aí, certo? A gente tem a gente de Hot Zone, faz dois anos né? Vem cá, virou, 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 virou. Supe, patinho, super, muito bom, vamos fazer a mordida, então, senta, coloca pra rapaziada aqui só as brincadeiras, tá gente? vamos ver com o tempo pera aí eu vou mostrar o equipamento de mordida para brincar mesmo tá gente fica mostrar para vocês como é que ele larga força 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 super ao mesmo tempo инг que o filho Olha que treinamento maravilhoso! Stop! Lá é muito rápido! Super! Olha! Super! 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 A fourhão! No peroiché quero que te Вinchijamos! A fourhão! Ina para o рук! 手ations! Passe! Caiu! 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 Ceves você conquistou eu! ! É o programa! Col kepicioso! Veja cá professor! Passe! Zé! Trots! e aí um um maravilhoso senta e caramba caramba fica e não vai ficar sentou vamos fechar o chave de ouro tira 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 olha ali super vai dobrar vai dobrar a mão vai dobrar a mão isso muito bom isso isso tem caixa tem caixa forte super isso 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 descansar encerrando o vídeo por hoje vamos fazer um saldo alto pra galera vem cá virou vem cá virou não foi baixo tive que abaixar pra ele né gente mas tá bom vamos curte, comenta, compartilha stop vem cá virou senta fica super super muito bom curte, comenta, compartilha e até a próxima vamos ver se pode fazer um salto tem que pedir pra soltar aqui rapaziada esqueci que eu tirei o tambor daqui valeu galera até a próxima